Desde o início da semana, as aulas nos campos da Universidade Estadual de Goiás, em Anápolis, estão paradas. Um movimento dos estudantes é responsável pela paralisação. De acordo com representantes do grupo, nos últimos anos a instituição tem sofrido uma grande defasagem em vários setores. O grande problema hoje é o sucateamento, particularmente do nosso campus e de toda a UEG em geral. O governo fez alguns cortes na verba que deveria ser passada para a UEG. Nós estamos sem saneamento básico, nós estamos às vezes sem água, sem energia, não tem folha de chamex para imprimir, se quer ou aprova para o aluno fazer. Nós não temos material para ter aula prática, alguns professores cortaram as aulas práticas por falta de material. Mesmo debaixo de chuva, os alunos dos dois campos da UEG em Anápolis pararam um dos lados da BR-153 para protestar. Entre as reivindicações, os alunos reclamam da diminuição de investimentos e sucateamento da instituição. Desde 2002, é instituída a verba de 2% da receita líquida do estado somente para a UEG. Nessa época, haviam 16 campos. Hoje, temos 42 campos e ainda é 2%. A gente pede esse aumento para 5%, que é o necessário para suprir todas as demandas. A Polícia Rodoviária Federal deu apoio para a segurança de toda a movimentação. O governador Ronaldo Caiado esteve na cidade e comentou sobre a questão. O que o estado tem que fazer é cumprir a Constituição e repassar 2% do ICMS. Tenho feito todo o repasse, todos os meses e acima de 2%. Então, o que precisa fazer é questão de gestão.